Ah, um dia de praia perfeito. Nada poderia estragar esse momento. Essa areia cheira estranho. Cheiro de areia. De caixa de areia. Mas onde estamos? Ilha Fashion Felina? Polar tá sempre na Vogue. Uau! Todo mundo aqui é tão glamuroso. Esse panda estragou meu desfile. Desculpa, mas o que tá tendo aqui? Apenas o concurso extravagante de moda da Ilha Fashion Felina. O vencedor ganha tudo. Fama, prestígio e o respeito dos principais fashionistas de toda a ilha. O quê? Eu tenho que me inscrever. Vai ser o momento perfeito para eu mostrar as minhas habilidades. Ataque de fofura do bebê marinheiro! Ai, tão fofinho! Desfilho de moda, quem vou eu? E inscrições... Uhum... Uhum... Uh... Uhum... 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 Boa! Uhum... Jacóo! Boa, panda! Nos encontramos de novo! Sacrebleu é a madame Malin e Medeline, As raposas malvatas que estão sempre tentando sequestrar o panda. Panda! Chegou o dia, panda! Finalmente te capturamos. Essa não. Agora eu nunca vou ganhar o concurso de moda. Um concurso de moda! Panda! Oh, Nebelin! Esse concurso é perfeito para você. Eu sendo especialista em moda e você com sua beleza preciosa, nós já ganhamos. Mas mãe, e a captura do meu panda? Pode esperar até depois da gente ganhar. Vamos ter que passar pelo nosso panda primeiro. Lembra no panda? O que é? O panda vencer contra a minha Medellin? Acontece que o pandinha aqui tem uma arma secreta da moda. O que é? Uma roupinha de marinheiro de moda com uma guerrinha kawai? Nossa, como você sabe? O que quer que seja, sei que não é pário para a minha artilharia pesada de moda. Ganhar. Tanse para nós, panda. Eu sou panda. Tu, 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 ti, tu, tu. Mas mamãe, eu quero um panda! Agora não, bebezinha, escuta a mamãe, tá bom? Ah é? O panda nasceu pra vencer isso! Vamos embora, panda! O meu estilo de bebê marinheiro é de modé? Claro que não, panda! Sua roupa é caliente! Mas eu deveria estar vestindo isso! Alta costura, acessórios avant-garde, linhas chamativas... Hum, marinheiro é mais a sua cara! Mas, se é alta costura que você quer, então alta costura você terá! Maninho! Agora fica paradinho!